Eu estou aqui no Adopt Me e olha só, eu tive uma surpresa Quando eu abri o jogo, já tinha muito tempo que eu não jogava aqui Quando eu abri o jogo, gente, apareceu essa mensagem E eu vi o pessoal comentando desse dragão lavanda Mas pensei, tá, não vou ganhar, né? E aí quando foi hoje, apareceu e eu fiquei bem feliz Olha só, vou chegar aqui no meu inventário Quando eu venho aqui, olha quem está aqui, gente É muito lindo, gente, simplesmente apaixonada nesse pet Olha que fofura esse pet, gente Tá, tá prestando de um banho ali, mas tá tudo certo Bom, pessoal, agora eu quero ver as coisas da nova atualização Temos nova casa, temos novo carro aí Gente, vou vir aqui na loja Olha só, bem legal esse negócio do táxi, né? Desbloqueie dois táxis Pegue passageiros e deixe-os para coletar bucks Uau Então, deixa eu ver Vamos gastar nosso rico dinheirinho Um, dois, três e lá vou eu Quero meu dinheiro de volta Uau Agora a gente tem que ter dinheiro para Vou lá no meu inventário e quero ver meus carros, gente Como assim? Olha que legal Vou pegar esse aqui Como é que funciona, gente? Ai, meu pai, deixa eu ver Vamos, gente Vamos andar de táxi aí Para pagar Porque eu gastei aqui, gente Estou precisando De dinheiro Eita Gente, é bem bonito Gostei Vamos ver se é Eita, o povo fica na frente Deixa eu ver o que acontece Dá uma volta com ele aqui Olha, gente, que legal Ai, nossa Que isso Olha que bonito Ah, olha só Então, vamos lá Será que ela quer ir para casa? Me mostra Gente, a polu lândia com Bom, o taxista Vamos ver É a nossa primeira corrida Estou vendo que tem um cronômetro ali E, gente Eu ganhei só de atravessar Olha, gostei Que isso Gente, gostei desse negócio do táxi, hein? Achei bem legal Quem quiser andar de táxi É um táxi muito louco Mas, né? Com polu lândia na direção Bom, pessoal Tem esse outro aqui Olha só Bem bonitinho também Esse é menorzinho E é mais fácil de polu lândia dirigir Gostei Olha, ele corre bastante Bem legal Vamos Voltar aqui pra casa Ui, quase capotei Tá tudo certo Vou deixar ele aqui E agora, pessoal Vou lá ver como que é a outra casa Agora, pessoal Vamos dar uma passeada Quero ver que é a nova casa Gente Confesso que eu achei barato Vamos comprar Tentei aí, pessoal Juntar um dinheirinho Ai, dá pra mudar a cor Ok Gente Olha que linda Vamos lá Vamos conhecer A nossa ilha agora Gente, eu tô chocada Como assim? Olha que lindo Gente Uma casa grande mesmo Olha isso Junca, pra pegar um pet Que voa aqui Gente Gente, eu vou deixar aqui um salve Pros inscritos, tá Que me deram pet A Joana Joana me deu vários pets A Julie Pra você aí Que já deu item pra polu lândia Muito obrigada Gente, apareceu alguém aqui Vamos dar uma passeada Agora, gente Pra conhecer Mais dessa ilha Nossa Agora eu tô pensando Gente, olha que lindo Isso aqui Como que eu vou Olha É muito linda Agora é ter dinheiro, gente Vou ter que farmar dinheiro aqui Pra construir aqui Porque tá Uh Socorro Olha Não sei nem o que fazer aqui, gente Tanta coisa Gente Eu tô aqui agora Pensando No que que vai dar Pra construir aqui Nossa Tem muita coisa Pra fazer agora Olha Adicionaram Várias coisas aqui Olha Que legal, gente Dá pra fazer Várias construções Agora Só me falta O dinheiro Mas Gente Tá tudo certo Vamos gastar, gente Um tempo E um dinheiro Aqui Gente Achei muito legal A estruturização Olha que vista Legal Gostei de andar de táxi Quem quiser andar de táxi Aqui com a Polilândia É aquela viagem, gente Muito louca, tá Porque Né Polilândia na direção Você já sabe como Com que é Cada hora é uma surpresa Bom, pessoal Espero vocês aqui Pra me ajudarem A A mobiliar E a construir Aqui nessa nova casa Que tem assim Pra que cabem Todas as casas Na ilha, gente Seria legal Poder colocar As casas ali dentro Vou esperar vocês aqui Fica ligadinho Na Polilândia E não se esqueça Se inscreva no canal Comenta Compartilha Vem pra Polilândia Eu espero vocês, pessoal Pro próximo vídeo Até lá